Decidi fazer outro exemplo do método de quociente parcial para a divisão longa. Na verdade, tem alguns aspectos positivos e até é divertido fazer. Suponhamos que queríamos fazer algo mesmo complicado. Por exemplo, 9.873.952 a dividir por 291. Quantas vezes cabe 291 em... Quanto é isto? 9.873.952. Para começar, sabemos quanto é 291 vezes 1. É fácil. 291 vezes 1 é, obviamente, 291. Também sabemos quanto é 291 vezes 10. É 2.910. Agora vamos encontrar um meio termo, que nos ajuda a ter uma ideia aproximada de quantas vezes 291 cabe neste número gigantesco. No último exercício, escolhi 2 e 5. Mas podemos escolher 3 e 6. Ou 2 e 7. Podemos escolher o que quisermos. Podemos escolher um ou um dos números acima. Mas vamos experimentar multiplicar 291 por 3. 291 vezes 3. Podemos fazer isto de cabeça. Ou, para não nos enganarmos, podemos fazer a conta aqui. 291 vezes 3 é... 1 vezes 3 é 3. 9 vezes 3 é 27. 2 vezes 3 é 6. 6 mais 2 é 8. Isto é igual a 873. É estranho termos aqui outro 873. Talvez o meu cérebro esteja a fazer coisas estranhas. Seja como for, isto não tem qualquer relevância para a resolução deste exercício. Já agora, vamos tentar multiplicar 291 por 6. 291 vezes 6. Vamos ver quanto é que isso dá. Então, 291 vezes 6 é o mesmo que isto a multiplicar por 2. Mas vou calcular na mesma. 291 vezes 6. 1 vezes 6 é 6. 9 vezes 6 é 54. 2 vezes 6 é 12. Mais 5 é 17. Portanto, é 1746. 746. Talvez não estejam a perceber porque me dei ao trabalho de calcular isto e isto. Na verdade, estes cálculos servem para nos irmos aproximando na tentativa de descobrir quantas vezes é que 291 cabe neste número gigantesco. Em primeiro lugar, vamos concentrar-nos nisto. É 9.873.000. Então, comecemos por ver quantas vezes é que 291 cabe em 9 milhões. Em 9.291 vezes 3 é 873. Pensem assim. Vamos ter de acrescentar vários zeros depois de 873. Escolhi 873 porque o primeiro algarismo é o mais próximo possível de 9, embora seja menor do que 9. Muito bem. Então, temos 873 e vamos acrescentar-lhe 1, 2, 3, 4 zeros. Então, 291 vezes 3 é igual a 873. Mas temos de multiplicar isto por 3 mais 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Para obter este número. 8.730.000. Temos de multiplicar por 30.000. Mas foi a partir desta noção de que 291 vezes 3 é 873 que obtive este número. Vamos subtrair isto. Vamos subtrair isto aqui. 2 menos 0 é 2. 5, 9, 3. 7 menos 3 é 4. 8 menos 7 é 1. 9 menos 8 é 1. E ficamos com 1.143.952. Qual destes resultados nos deixa imediatamente abaixo disto? Vejamos. Não podemos, se quisermos... Não podemos passar logo para o 1.746. Seria demasiado grande. Talvez possamos voltar a usar 873. Mas desta vez usamos 873.000. 873.000. Isso é igual a 3... Depois temos 1, 2, 3 zeros. Portanto, 1, 2, 3. 3 vezes 291 é 873. 3.000 vezes 291 é 873.000. Vou escrever isto melhor. A minha caligrafia está... Isto é... Isto é... Isto é... 3.000. 3.000 vezes 291. Deixem-me fazer este 2 mais perceptível. Depois voltamos a subtrair. Voltamos a subtrair. 2 menos 0 é 2. 5 menos 0 é 5. 9 menos 0 é 9. 3 menos 3 é 0. Depois temos 4 menos 7. Quando temos de começar a reagrupar e a pedir emprestado, gosto de fazê-lo da esquerda para a direita. Podemos pedir este um emprestado. Assim, isto passa a 11. No caso do 4, podemos pedir uma dezena aqui. Assim, isto passa a 10 e isto passa a 14. 14 menos 7 é 7. 10 menos 8 é 2. Agora temos 270.952. O que está mesmo abaixo disto? Acho que nos aproximaríamos bastante se usássemos 291 vezes 6. Se usarmos 1746 e depois acrescentarmos dois zeros. Isto é o mesmo de multiplicar por 6 com dois zeros. Ou seja, 600. Voltamos a subtrair. Só estou a usar o 6 e o 3 porque já tinha feito esta conta antes. Assim, não precisei de fazer cálculos extra. 2 menos 0 é 2. 5 menos 0 é 5. 9 menos 6 é 3. 0 menos 4. Bom, podemos fazer isto de diferentes formas. Podemos pedir uma dezena emprestada aqui. Neste caso, este 7 passará a 6 e o 0 passará a 10. 10 menos 4 é 6. Este é menor. Por isso, também tem de pedir emprestado. Isto passa a 16. 16 menos 7. Temos vários vídeos acerca deste método de pedir emprestado. Se acharem que estou a fazer esta parte demasiado depressa. A ideia é mostrar-vos uma forma diferente de fazer a divisão longa. 16 menos 7 é 9. E agora temos 96.352. Mais uma vez, 873 parece ser o mais próximo possível. Vou escrever aqui. 873 com 2 zeros. Isto é, literalmente, 291 vezes 3 com 2 zeros. Vezes 300. Voltamos a subtrair. 2 menos 0 é 2. 5, 0. Isto passa a 16. Isto passa a 8. 16 menos 7 é 9. Depois, temos de nos aproximar de 9.052. Mais uma vez, 873 parece ser-nos útil. 873. Ainda temos de multiplicar. Temos de multiplicar por 3 e depois por 10. Ou seja, isto é, vezes 30. Voltamos a subtrair. 2 menos 0 é 2. 5 menos 3 é 2. E, por fim, temos 90 menos 87, que é 3. Estou a fazer a subtração depressa, só para ficarmos com a ideia. Depois, temos de nos aproximar de 322. Como podemos fazer isso? 291 é bastante próximo. Então, multiplicamos por 1. 1 vezes 291 é 291. 2 menos 1 é 1. 32 menos 29 é 3. E temos um resto de 31. 291 já não cabe em 31. Portanto, este é o nosso resto. Quantas vezes coube neste número gigantesco? Em 9.873.952? Só temos de adicionar estes números. Podemos fazer de cabeça. 30 mais 3.000 é 33.000. 33.600. 33.900. 33.931. 33.931. E já está. Assumindo que não cometi nenhum erro por distração. 291 cabe nisto. 33.931 vezes com o resto de 31. 34.931. 35.931. 34.931.